Agente John Jonesy, um dos personagens que acabou se tornando o personagem principal do Fortnite O Jonesy sempre foi uma skin muito comum no Fortnite com várias variações delas dentro do jogo E sempre foi a cara do Fortnite o Jonesy Por ser a cara do Fortnite, finalmente o Agente John Jonesy acabou por se tornar o personagem principal do jogo Carregando a história do jogo com ele Sim, o Agente Jonesy Essa temporada tá voltada para o Agente Jonesy e para a sua organização E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje A gente vai conversar com o Agente Jonesy e revelar todos os segredos dele É sério Então se você já quer saber muito sobre isso, já aperta no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações Para você sempre ser o primeiro inscrito chegar aqui Eu sempre te dar um coraçãozinho, responder seu comentário E você sempre saber das novidades antes de todo mundo Lembrando que aqui no canal Senhor Leôncio é vídeo todo dia às 10h30 da manhã Passa aqui no canal às 10h30 da manhã que sempre tem vídeo Você também pode botar um alarme no seu telefone para despertar às 10h30 todo dia E aí você sabe que quando o alarme despertar é porque chegou vídeo novo no canal Senhor Leôncio E é muito importante que você venha na loja de itens do Fortnite e aperte o botão de apoiar o criador Apertou o botão de apoiar o criador, apoia o code MÍTICO Que é o code Senhor Leôncio Então se você quer virar um mítico também, apoia o code Senhor Leôncio Sabe qual code apoiar, clica em aceitar e tamo junto E cara, eu não tava esperando que esse peixoto pequenino fosse vir pra loja de itens do Fortnite E eu achei ele incrível A melhor versão do peixoto na minha opinião E qual que é a sua opinião? Qual que é a melhor versão do peixoto? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber, hein E se você for comprar ele, com certeza eu compro usando o code Senhor Leôncio Lembrando, quer ganhar skins e itens, passos de batalha e muito mais Tudo o que você precisa fazer é muito simples e fácil Aperta no like, se inscreve, ativa o sininho das notificações E comenta aqui embaixo seu like e sua plataforma Que eu vou estar te adicionando e enviando um presente pra você Feito isso, bora! Tá, e a gente começa aqui pela casa da caçada Eu esqueci que eu deixei a gravidade desabilitada Eu tô aqui com o Gu E Gu, vamos revelar alguns segredos aqui da casa da caçada Antes da gente conversar com o agente Dionise Mano, fez barulho de missão quando eu entrei aqui E ó, ele já tá aqui nas casas da casa da caçada Pra revelar um segredo que muitas pessoas não notaram A casa da caçada, ela é exatamente o que ela propõe ser A casa da caçada Ou seja, a casa dos caçadores E aqui temos várias casas e isso é muito interessante Então vamos começar ali do fundo até aqui na frente Aí, aí, aí! Você viu? Contou a missão, contou de novo a missão Olha isso! Isso aqui com certeza deve ser uma missão que ainda não soltaram Da gente visitar a casa dos caçadores Que é sobre exatamente o que a gente tá falando aqui Cada casa dessa é uma casa relacionada a um caçador do Fortnite Um caçador do passe de batalha Se a gente vier aqui e der uma olhada, parece uma casa bem comum Parece que não foi mexida em nada essa casa Mas se você vier aqui em cima e entrar nessa porta Você descobre que essa casa é do Mandaloriano Sim, essa placa de carbonita aqui é algo bem específico do universo de Star Wars E aí ele prendeu o embananado nessa placa de carbonita aqui também Temos até duas cadeiras aqui Que seria uma pro Mandaloriano e outra pro Baby Yoda E essa casa aqui é especificamente do Mandaloriano Bem, se a gente descer aqui nessa casa E vier na casa aqui da frente, Igor, aqui embaixo Você vai ver que aqui é a casa da Rizzi E ela tá construindo algum tipo de robô aqui Talvez um robô que vai interagir com a gente em algum momento na história A gente vai tá vendo ele sendo completado ou não Como se fosse um robô brutos, talvez Mas aqui está o robô que a Rizzi tá construindo Sim, Rizzi, a skin do passe de batalha Nossa, Leão, isso aqui parece um quarto de reparo, né? Na verdade aqui são vários baús aqui com peças que ela tá montando esses robôs, né? Ah, mas que legal, nem sabia disso aqui não, Leão Temos uns guardas da O.I. aqui, vamos tentar passar sem chamar a atenção deles Se você vier nesse quarto aqui, que é o que eu tô agora Que tem esse símbolo aqui de três animais aqui, ó O tubarão, a cobra e a arpia Você descobre que, obviamente, esse quarto aqui é da Maeve E nessa parte aqui, a gente pode ver nítida Contou o barulho da missão de novo, mano Com certeza a gente vai ter uma missão aqui que ainda não foi revelada Que é visitar a casa dos caçadores, com certeza Tipo a ave... Será que não tá bugado, Leão? Não, não, não Isso aqui é com certeza uma missão que vai sair Essa aqui é a casa da Maeve A gente pode ver até o símbolo dela aqui dos três totens, dos três animais A gente pode ver até mesmo coisas como um lago, obviamente Que seria um local onde ela andaria, nadaria no caso Já que ela pode se transformar meio que em tubarão E a gente pode ver também aqui uma área com uma roupa de xamã ou coisa do tipo Deve ser da tribo indígena dela, go E tem tudo a ver com ela mesmo, olha lá, ó Exatamente Se você vier nessa casa aqui da frente, essa aqui você com certeza sabe qual é Pois a skin que fica aqui é a skin que fica no meio das partidas normais do Battle Royale Eu tô falando da Lexa Ela fica bem aqui nesse local aqui com essa zona de armazenamento dela E muito mais Com certeza esse local aqui é da Lexa Ela também tem umas frases bem misteriosas A gente vai estar analisando em breve, muito inclusive E essa casa aqui é uma casa muito interessante Que tem um potezinho com uma folha de maple Você consegue identificar isso daqui, Hugo? Me falhou a memória, da onde que é, Leôncio? Sabe a mochila do Agente Jones que vários criadores de conteúdo receberam? Naquela mochila tinha um frasco de folha de maple canadense Aonde tinha um mel, o maple syrup Que é um mel usado pra colocar nas panquecas Esse lugar aqui é o do panqueco Essa aqui é a casa do panqueco Olha só, temos até aqui um local de fabricação de mel pra panqueca Aqui, ele coloca as folhas de maple aqui Aí faz o mel E temos até aqui um procurado aqui, o taco É, Leôncio, isso aqui é verdade mesmo Porque bem aqui nesse prédio tem uma missão de procurar o pote de mel E isso é verdade Então temos mais um local desvendado E isso é muito importante Aqui, aonde eu tô agora, é o local do condor Ele é a única skin, assim, baseado numa mitologia japonesa E como a gente tá vendo aqui, a gente tem algumas árvores bonsai São árvores que existem no Japão Que são essas mini árvores que você pode cuidar São bonsais Que tem em todo lugar da casa Mais esse local aqui com um pote de saque E também aqui, as espadas do condor Ou seja, esse alojamento aqui é do condor Aí, Leôncio, por que você tá mostrando tudo isso? Vou te mostrar, calma O mais interessante é que essa casa aqui que eu tô agora É a casa do gladiador O Menace E o mais interessante da casa do Menace É que dá pra vender a mente que é a casa dele Pois a gente tem várias lanças e escudos aqui Bem parecidos com o que ele usa Então, com certeza, essa aqui é a casa do Menace Temos até alguns leões aqui, ó Que também, em um dos estilos dele, ele tem leões nas ombreiras Então, não é coincidência Essa casa aqui é do Menace O Gu, eu mostrei isso tudo porque o mais interessante é essa casa aqui Se eu já mostrei todas as skins do passe de batalha Que são todas as outras que eu mostrei Não tá faltando nenhuma Então, por que tem uma casa aqui basicamente toda bagunçada Com o sofá levantado E não tem nada dentro dessa casa, aparentemente? Nada mesmo, Gu Tá vazia, não desreferência a ninguém Quem será que vai tá aqui, Leôncio? Por que que essa casa daqui? Por que que tem caixas dentro dela? Como se alguém estivesse chegando Ou talvez saindo Bem, essa aqui é a casa da skin secreta Exatamente, a skin secreta Essa aqui é a casa do caçador secreto dessa temporada Então, no caso, a gente vai ter mais uma skin secreta Com mais um caçador dentro do Battle Royale É isso mesmo, Leôncio? Exatamente, Igor Bem, o mais interessante é que, como algumas pessoas devem estar achando A skin secreta deve ser do Jonesy Mas não Muito provavelmente a área do Jonesy vai ser aqui Nessas bases secretas debaixo do mapa E aí a gente teria que encontrar ele em algumas dessas três bases que a gente tem atualmente Isso se não for adicionado mais bases, que é bem possível Então, com certeza, aqui vai ser a área do Agente Jonesy E como eu já falei em outro vídeo A gente vai estar, com certeza, recebendo aquela central de teletransporte Que vai levar a gente pra outros locais do mapa Pra outras bases, inclusive E aí a gente acessaria esses locais aqui de baixo O Fortnite não colocou 40 NPCs por coincidência E sim, porque 10 NPCs ainda vão estar sendo adicionados nessa temporada Completando um total de 50 NPCs Incluindo o próprio Agente Jonesy Que deve ser um dos últimos NPCs que vão ser adicionados no Fortnite Mas, não, se nesse vídeo você disse que ia conversar com o Agente Jonesy Tá, vou conversar com ele agora, então Bora Bem, chegamos aqui até o Bunker Jonesy Que você já deve ter ouvido falar em algum momento do Fortnite Desde quando o capítulo 2 começou Eu sempre achei esse local aqui bem esquisito Como se alguém que tivesse ficado aqui Tivesse ficado realmente louco Temos várias referências do capítulo 1 aqui Vários locais, muitos itens Como se essa pessoa tivesse trago tudo pra cá Pois ela não desapegou do capítulo 1 Bem, descobrimos nessa temporada que é o Bunker Jonesy Mas, Leôncio, você disse que ia conversar com o Agente Jonesy Esse é o interessante Vamos conversar aqui com o Jonesy do Bunker Ele tem vários diálogos Eu tô aqui de Midas Pois ele também tem um diálogo relacionado com Midas Mas não é muito diferente As coisas estão começando a fazer sentido, cara Você não tá vendo? Como assim? O loop, você não vê? Estamos em um grande loop Você bateu a cabeça por acaso? Sim, mas eu reconheço a verdade quando eu vejo Acho que você enlouqueceu As pessoas continuam dizendo isso Vou fazer, vou falar de novo Que eu acho que ele bateu a cabeça Mas dessa vez eu vou falar Ok Pera aí, você é um deles? Quando eles falam Você é um deles É da agência Da ordem imaginária Eu vou falar Não faço a menor ideia do que você está falando Saia daqui Não há segredo do universo pra você Vou chamar ele na conversa mais uma vez Vou falar Ok E vou falar Não, eu não sou Eu conheço um segredo sobre o loop Um segredo tão grande Que 9 a cada 10 Jonesys Vão querer manter O segredo Existe uma saída do loop E o que existe fora do loop? Você não entenderia se eu explicasse Porque nem eu entendo E olha Sou eu que estaria explicando Nós estamos fora do loop Eu e o Gu que estamos jogando Fortnite Hum, ok Só continue procurando e não confie em ninguém Tem como eu sair do loop? Até eu perguntar é perigoso demais Vou fingir que não ouvi Mas sério, agora tem como? Também vou fingir que não ouvi As outras perguntas sobre o assunto É pro seu próprio bem Beleza Vou perguntar mais uma vez O que é o ponto zero? Ah, eu conheço bem Meu trabalho era pular no ponto zero E ver o que aconteceria Sim O Bunker Jonesy Foi um dos primeiros Jonesys do Fortnite E ele era um agente Jonesy Antes de se tornar o Bunker Jonesy E a cada vez que ele entra no loop Ele se transforma num Jonesy diferente Basicamente O Fortnite tá tentando mostrar pra gente Que é algo similar a Matrix Onde a gente viveria numa simulação E o Jonesy seria como o agente Smith O agente Jonesy E aí haveriam várias versões Do agente Jonesy Uma melhor do que a outra E a cada vez que uma versão nova é criada A versão anterior é substituída Bem o que acontece com o agente Smith No filme Matrix Por que tem tantos Jonesys aqui? Eu sou um Jonesy Das antigas Você vai precisar perguntar Um dos novos Jonesys Os mais novos Ou seja O agente Jonesy Que vai se tornar um NPC em breve É disso que ele tá falando Um grande loop Pra mim faz sentido Isso é sarcasmo? Eu nunca entendi sarcasmo Você acredita em mim ou não? Então esse loop O que ele faz? Ele faz um loop Com você Comigo E com todo o espaço E o tempo Com tudo Então basicamente a gente mostra Todos os diálogos aqui Que tinha com o Bunker Jonesy Agora eu vou te mostrar Uma coisa diferente E é o seguinte Tamo aqui de novo Eu e o Gu O Gu tá de Bunker Jonesy também E eu tô de Jonesy Default E aí quando a gente tem interação Com ele Olha o que que acontece Não, 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 não De novo não Exatamente Então aquela teoria Que eu acabei de falar pra você Que isso imita Faz referência ao filme Matrix Onde toda vez Que um agente Smith Tem um upgrade O agente Smith anterior É desativado Então a gente vive Numa simulação Dentro do Fortnite E os Jonesy Funcionam como O agente Smith Existe outro diálogo Secreto dele Que é muito Esquisito Mas eu não consegui Assessar ele Ainda Ele fala que Ele acha até mesmo Que um desses Novos Midas Que apareceram Não é o mesmo Midas Do que o original E quando o Midas Fez aquele evento ao vivo Lá pra afastar a tempestade Ele realmente conseguiu Sair do loop E isso deve ter Ligação direta Com o próprio Evento ao vivo Que a gente vai receber Nessa temporada Mas Leoncio Me diga uma coisa Por que que esse Jonesy Tá diferente dos outros NPCs Ele tá meio transparente Muito boa a pergunta Como ele é uma referência Ao Matrix Toda vez que O programa Agente Smith Era atualizado O agente Smith Anterior Era desativado Do sistema Toda vez que a gente tem Uma nova skin do Jonesy A gente tá criando Uma nova versão do Jonesy E aí a versão anterior Deixe de existir Isso aqui é basicamente Um bug dentro do simulador Não era pra esse cara tá aqui Ai Leoncio Mas o Jonesy Existe na vida real Como que vai existir Uma simulação dele Excelente pergunta Se você viu o filme Matrix Você sabe que o Neo Da Matrix Ele existe No mundo real E aí ele sai do mundo da Matrix Quando ele descobre Toda a verdade Ele volta pro mundo da Matrix Pra tentar desativar O simulador Pra tentar desativar O loop E isso Talvez seja até mesmo A referência A um dos outros itens Que veio dentro da mochila Da agente Jonesy Que foi entregue Pra vários criadores Aquelas balinhas Azul e vermelha Que estão dentro da mochila Com certeza É uma referência A tudo isso Essa temporada aqui É muito Matrix Vai por mim Fala Igor O que você achou Sobre isso tudo? Tem muita coisa escondida O Jonesy tá escondendo Alguma coisa Vamos ver o que vai dar Né Leoncio Mas eu gostei da teoria E eu quero saber O que você achou Sobre tudo isso Que eu te mostrei E sobre essa teoria Escreve aqui nos comentários Que eu quero muito saber O canal do vídeo Na descrição E se você quer saber Mais novidades Seguindo dos mistérios Do Fortnite Esse é o tema Do meu próximo vídeo Eu fico por aqui Eu fui Tchau 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 Tchau